Estamos aqui, a equipe da Pelada, como ela é, numa bagunça tremenda aí. Campinho inaugurado no condomínio Sebastião Filho. Essa porta é chinelinho aqui, mais um campo reformado pelo Infoglobo na promoção Globo Extra, Campinho Campeão. Porta chinelinho tá aqui. A galera toda aqui vibrando. Estamos aqui, nada mais, num projeto sensacional, hein? Muito legal. Muito legal. Vamos lá no campo. Aqui tá o time da Pelada, como ela é. Pode se apresentar. Qual é seu nome, amigo? Augusto, que isso. Augusto, porra, já perdeu alguma partida na vida? Tá malandro, tô acostumado só a ganhar, assim, ó. Hoje é jogo bem eficiente, então a gente vai se divertir aí. E você, amigo? Qual é seu nome? Pô, o meu antes, mas assim, ó. Onde? O Carlos Emílio. O Carlos. O Magnar. O Mangueirinha. O Mangueirinha, você tá invicto a quantos jogos? 85 jogos. 85, você também vai jogar? O seu nome, qual é? O nome é Paulo. Carlos, chaná dele? Paulo, 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 porra. Então vamos lá no campo, vem cá, você que é o aixo do time da Pelada. É o aixo, pô. Eu mexi vários gols na última partida, vamos ver se a gente vai atuar do mesmo jeito hoje. Exatamente, vamos lá no campo. Eu esperava. Vamos lá, cadê o Gaúcho? Fala, amigo. Vamos lá, toma aqui, no campo, reforma. Ô, Gaúcho, ô. Chega aí, Gaúcho. Estamos aqui com o Gaúcho. Olha a mulherada como é que fica quando vê o Gaúcho. É, quer ver, quer ver? Impressionante, Gaúcho. E o time que você trouxe hoje aí, hein? Eu já vi que tem o Adalto ali. Tem o Adalto, tá o Adalto aí, tá o Caninho, o cidadão do lado a lado, que é o Marcelo Boa. Tá o Paulinho, meu filho. Paulinho, 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 essa gritaria das mulheres fãs é pra você, Paulinho? Não, não, não é pra... Pessoal, mas eu tô acostumado, faz parte. E aí o padrão principal da, 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 da Malhação, Beto, o antagonista, que é do Moriterno, Felipe Simas, Bernardo Mesquita, o príncipe da Xuxa e Sérgio Pugliese. Isso aí, vamos fazer aqui. A galera é Sérgio Pugliese, Sérgio Pugliese, da Reapelada como ela é, da revista. Cadu, fala amigo, vai que o time aqui, fala Cadu, você já é nosso, porra, você é fã, nosso fã, eu, você já gravou com a gente, Pugliese Pugliese, como ela é, foi um índice bom lá de, de, porra, o pessoal todo falou, porra, quero mais Cadu. Que bom. Vou fazer aqui, filmar. Todo mundo aqui no Campinho Campeão, Adalto ali, arrebentando a boca. Muito bacana. Adalto, fala com a gente, joga Adalto, né? Qual é a sua relação com a pelada? Você joga sempre, parou agora por causa da gravação, como é que é? Não, eu joguei muita pelada, parei uns anos atrás porque machucava, mas aí cheguei aqui no Rio de Janeiro e contei essa galera legal da Planet Club, estou jogando futebol com eles. mas eu... O garoto você jogava? Jogava, só um golzinho de chinelo, sabe, dois chinelos faz um gol, entendeu, nada de uniforme, nada de campo, entendeu, pelada brava mesmo. Falou, amigão. Olha que maluquice, que loucura que está isso aqui, ó. Estamos aqui com o Nelson também, lá do Infoglobo, que organizou essa festa toda aí. O Campinho hoje está bombando, hein. Esse é o qual, o Nelson? É o terceiro, esse? É o terceiro Campinho, esse ano ainda tem mais um. Poxa, muito legal esse projeto, realmente muito legal. Poxa, 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 poxa. Não, tem que ir atrás, poxa. Não, tem outras duas. Leve pra Adalto falar aqui assim pra mim a pelada, como ela é, todo sábado no Globo. Bola, Adalto. Só isso. Adalto! Só isso. Fala aqui pro enero da coluna que fez a gente lá com ele. Eu só gravei com ele. Falei com ele. Falei com ele. Fala só. A pelada, como ela é, todo sábado no Globo. A pelada, como ela é, todo sábado no Globo. É isso aí, todo sábado no Globo, eu leio todo sábado, gente, eu estou bem informado sobre futebol. Fala aqui! Mas, pelada como a mulher está aqui com esse timaço, já me informaram que não perde há seis anos. Vai, vai, bota mais! Bota mais! Doze anos! O time de vocês qual é? Doze anos sem perder! Atalaia! Atalaia? Atalaia! Você qual é o nome? Lê! Qual a posição? Cabeça de ar! Você qual é o seu nome? Sou Fábio! Posição? Atacante! Quantos gols no ano? Está pouco ainda, é? Qual é o seu nome, amigo? Vitor Lujo de mão é atacante! Qual é a sua posição? Atacante! Atacante! Quantos gols no ano, já? Filipeu nenhum! Estava sem campo! É! E aí, amigo? Sua posição? Sampiá e Fernandes! Sampiá e Fernandes! E a posição? Zagueiro! Zagueiro! Não passa nada! E você? Peluso! Zaga! Estilo no Gamarra! Boa, garoto! Isso aí! E o time diz aqui, vocês acham que vai fazer frente aí? Os caras jogam bola, hein? Mas jogam bola, hein? Não vai tirar futebol não! Hahaha! É... 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 Realmente demais esse projeto do Globo! Demais! É...